Olá pessoal, Virgínia mostrou a florzinha encantada pelo Rodolfo, que é amigo da Virgínia. Não tem como não se apaixonar por essa flor maravilhosa, Titia, que ama de paixão. E quem não gostou muito foi a Maria Alice, que fez birra com ciúmes da Virgínia, porque ela estava carregando a Virgínia, lembrando que a Maria Alice não tem ainda nem dois aninhos. Ela é uma criança inocente, nem sabe o que está se passando, cabe aos pais educar ela com todo amor, com todo carinho. Bora conferir? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui. Gente, eu posso levantar assim. É Manoel que... Nossa... Valeu, Manoel, pra me fazer ficar deitada, que nem besta. Mais de uma hora lá na cama. Acordei nove horas da manhã, fui sair agora, uma hora e quarenta, deitada, que nem besta. Tem base? E olha o tempinho aqui em Goiânia hoje, gente. Ô meu Deus do céu, cadê aquele sol maravilhoso, gente? Está bom. Olha isso aqui, ó, minha tragédia. Eu não tenho escadinha de nada, hein? Vai com carinha aí, viu, velho? Não, o que eu sei que você... O pente está faltando nada no carrinho. Ele só falou assim, hum? Mas você tem a mão boa. Eu não quero o que dá. Ai, meu Deus. Bom dia, cabelhuda! Cadê a ovelhinha da mamãe? A ovelhinha da mamãe... Ovelhinha? Ó minha, ó, velhinha, você completa seis meses sábado. É sábado que você completa seis meses, cara. Gente, olha a birra. Olha a birra. Porque chegou e me viu que a Maria falou no colo. Agora está assim. Ó, está de mal de mim. Ó. Não só de mim, parece. Do mundo. Ó. Ó. Titim? Neguinho. Neguinho. E a mamãe? Qual que é o nome da mamãe? Qual é o nome da mamãe? Neguinho. É, meu amor. E o da Maria Alice? Como é que fala? Da Maria Alice. Ai, Alice. E o papai que nunca mais na vida dela falaria com estranho. E sabe o que aconteceu? Depois, o lobo foi para o Zoológico. Ei! Ficou tudo certo. Escondeu. E acabou. Cadê a Maria Alice? Ai, senhor. Não, isso não. Dá para mim. Bonitinha. Ai, senhor. Você viu a história do lobo? Olha, partiu. Olha, gente. Eu na casa do cantor, isso é incrível. Olha que coisa mais lindeza. Papazinho cantando pra ela, e ela gostando. Já treinei, já tomei banho. Agora eu vou ali secar o meu cabelo, fazer uma escova, né? Pra ficar bela pro aniversário do gato amanhã. Tá linda, hein? Obrigada. O que que é, mãe? Poxa, é meu amor.